Ainda falando sobre o carnaval, gente, pesquisas apontam que milhares de mulheres já passaram por algum tipo de importunação sexual nos dias de folia e nos dias de carnaval. Pensando nisso, o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas informou como vai atuar, gente, para combater esse tipo de crime e garantir aí a diversão dos foliões. Vamos acompanhar uma entrevista do repórter Sidney Cardoso sobre este assunto. Nessa sexta-feira, inicia o carnaval aqui em Três Lagoas e, nesse período, uma das principais ocorrências é a importunação sexual, principalmente envolvendo mulheres. E, para falar sobre cuidados e orientações, eu estou aqui com o aspirante oficial, Pedro Cardoso, que vai dar orientações à população nesse período. Aspirante, conta para a gente quais os principais crimes que ocorrem nesse período de carnaval. A Polícia Militar, no Carnaval 2024, ela está tendo um cuidado especial com o crime de importunação sexual. É um crime relativamente novo, que foi incluído no Código Penal recentemente. Ele traz a proteção, principalmente à mulher. Ele é um crime que pode ser tanto sexo masculino como feminino, mas a proteção à mulher é a prioridade. Pois, aquela mulher que se sentia afetada, sem o consentimento dela, um abraço, passar as mãos, uma cantada desconfortável, ela pode sim, ela deve ligar 190, procurar a Polícia Militar, para que aí sim seja penalizado o autor deste crime. Como é que será a atuação da Polícia Militar nos dias de folia? Sim, aqui no 2º Batalhão de Três Lagos, terá o policiamento tanto na cidade de Três Lagos, nos dias de carnaval, como na cidade de Selvíria, que também terá o carnaval em toda a região. Então, a Polícia Militar atuará com todo o seu efetivo, de maneira bastante incisiva, na intenção de proteger o cidadão de bem que procura curtir as festas de carnaval. No momento que ocorrer algum tipo de crime lá na festa de carnaval, como a pessoa deve proceder? A pessoa pode procurar uma equipe da Polícia Militar, que estará presente no evento, contar o que aconteceu e aí sim, o Policial Militar está capacitado a tomar as medidas cabíveis no momento. E também pelo telefone 190. Então, se naquele momento, fora da festa, nas proximidades, ela não tiver o acesso a uma equipe da Polícia Militar, ela pode ligar no telefone 190, que a Polícia Militar irá até ela e assim realizar todos esses trâmites legais. Além dessa orientação presencial, vocês também atuam nas redes sociais ou na internet para apoiar as pessoas? Sim, a Polícia Militar, ela está presente nas redes sociais, aqui no 2º Batalhão, pelo Instagram, o perfil oficial do 2º Batalhão e também do Promulce, Programa Mulher Segura, que traz dicas do que pode, o que não pode, o cidadão de bem que está na dúvida o que pode, o que não pode, o que é crime de importunação sexual, o que não é, pode acessar as nossas redes sociais, pmms.promulce3lagoas e ali ela vai ter o que pode, o que não pode, falar melhor sobre o crime de importunação sexual e tirar aquelas dúvidas. E qualquer dúvida também pode ligar no telefone 190, para dirimir todas e quaisquer eventuais dúvidas. Perfeito, aspirante, muito obrigado pelas orientações. A gente finaliza aqui com essas orientações à população durante o Carnaval e eu volto com vocês aos estúdios.